Canal Rian Mix CDs Canal Rian Mix Canal Rian Mix Canal Rian Mix Canal Rian Mix Menino cresceu, virou menino rei Menino cresceu, virou menino rei Pega a visão, viu, Alio? É um menino, em cada lugar tem um rei O papai chegou! Virou menino rei A concorrência que nos desculpe Mas aqui, a lapada é forte Cuidado com a lapada Toma, 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 toma Pra começar, baestro! Vai foder no modo rádio, tá tudo, tá tudo, bota com vontade E aí, Lúcia? Vai brindar sem fazer alarde, tropa do... É hoje, é hoje, é hoje, é hoje que a santinha vira puta Quando vê o Caio Saldi, baixo e baixo da umbrada Ela passa e zarran, 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 zarran O pagulho começou a engordar Alô, novinha, que vem toda produzida Que o palito é tensão do fonte, 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 fonte Alô, novinha, que vem toda produzida Que o palito é tensão do fonte, 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 fonte Jogue a mãozinha pra cima Vou falar agora, vê se não bate biela Quanto que tem dentro da favela O primeiro mandamento é não caguetar Cagueti da favela Já pode voçar O segundo mandamento Já, já eu vou dizer Com a mulher dos amigos não se deve mexer O terceiro mandamento Eu vou dizer também É levar no brindão O DJ caiu, vem também Senta pra mim Lógico que eu vou Lógico que eu vou Taca nessa nova e adentro do Nemigo prejuízo Vixe E a família é super pobre E toma, toma E a mulher que tá solteira Joga a mãozinha pra cima E toma um quequeado Vejo o Nino E toma quequeado E bora começar E bora meu maestro Eu quero que a minha ex Vai pra puta Que pariu Sabe por, sabe por quê Que se foda a minha ex E que se foda Que se foda a minha ex Eu quero ouvir Com ela não tem caô E eu sou você Caralho, eu sou mais a minha atual E toma, toma, toma Vai, 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 vai Eu vou pra ousadinha Eu vou pra cachorrada O quê, o quê? Hoje eu quero trair Morada Pelo amor de Deus Sem traição Eu tô cansado de caô De sufocação em casa Novinha safadinha Hoje eu vou falar pra tu Tu Novinha safadinha Hoje eu vou falar pra tu Joga pra cima Bora começar Que já tá na hora, Naldo O bagulho me doidou, porra Já Eu te juro não deu Você me enganou Me deixou triste Só você Caralho Te dei o céu, a luz Vem, amigo Geração de E o que eu me sagrado, não, Juliano Só me fez sofrer E você Você me fez Dali Lilo Ai, 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 ai Só você I love you O que você falou pra mim Depois eu sou Tive um sonho ruim Despeja-me Minha mulher que não defende Se eu me barborra nenhuma Agora ela vai cantar Vez quando eu vou te falar Seis horas da manhã Não consegui dormir Toda hora pensando no que lhe falei Não ligue pro meu eu, sabes que ainda te quer E aí, Paulo? As chances já estou em desespero Exagerei no is E briguei com você Quando acordei Pelo amor de Deus Sem claro Com solidão ao meu lado Vendo suas fotos Vai beber Como aguentar Cai a noite Eu fico vendo estrelas Pensando em você Três, dois, um E agora Já que decidiu Vai pegar Só você Puta dor Você me perdeu E agora chora Joga lá pra cima Joga lá pra cima Os caras Joga lá pra cima Joga Quem não gosta de talar E cada um grito Eu rezo Eu rezo por você Que não pode postar Uma foto com um amante Se não vai babar E se alguém descobrir Aquele caso lá E só dia de semana Vem te visitar Você vive querendo Você Tem que respeitar Esse cara, viu? E aí, meu parceiro? O Mascocinho Não vou negar Se eu frio demais Quando você me deu fora O que sabe Vai que dá O meu cabelo Tá ligado? Tá ligado Pensou Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Tá foda Que eu ia chorar por você E aí, Marcelo Doce? Morrer de amor Que eu ia... O pagando não pude parar 3, 2, 1 Já Quer desafiar os crimes Envolvido no crime Você vai passar reflexo Se você for triste Vem na minha cima De empare do Juágio De pistola na cintura E pra pisar de time Vai maestro Pega ela e bota pra mamar Dá-lhe uma lapada Bota pra ralar O Caio Saldi Pega ela Chega a piscar com a roupa Ela vem mamando sem parar E de Caio Saldi Tô tocando na pressão Ela vem me dando sentada Vem me dizer Ai Caio Songe, Caio Songe Eu quero putaria Caio do Cento e Sim 3, 2, 1 E toma na machina E a mulher que tá solteira Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Joga o gaqueado O gaqueado O gaqueado Ei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você O que? E olha onde a gente chegou Daqui pra sempre Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Por aqui a zoete Que pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Esponete E a rua até o fim dos tempos Bota a palma da palma do chão E pina a porta e pele 3, 2, 1 Já O gaqueado começou Bala vai comer E olha a bala Olha a bala Bala vai comer E deixando a bacina Vai maestro Vai no bacinão Vai no bacinão O junino tá como Menino tá com o pacote Dentro da mala Contando forte Dentro da sala Vem com o se morde Porque os cara Dá todo dia Com as puta louca De bola Arrevoada Tem doce Se preferir Vindo de sempre Só ligar que nós pode Te trazer E aí, Patrícia Desatisfaz Essa piranha Orição E tento curtir O maestro Eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia Esqueci que eu tinha uma ex E aí? E que se foda a porra Eu vou falar pra toda a boca Tarararau 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 Vai fogo Se sumir, pega e entra na base Bagulho Bagulho vai ser de verdade Ou vai foda no modo rádio Tá tudo Tá tudo Bota com Três, dois, um Quero que tudo Seja como o arte Mão Mão mesmo O arte Em direção A lua Pro cara que tá apaixonado Ele vai cantar Amar Amar É admirar com o coração Essa é a visão De alguém que ama Meu e aí, Usa Vida Não sobrepõe a paixão Tampouco o tesão Que encontramos Alô, meu parceiro Doce Nenhum A grama de medo De errar Tampouco consigo Disfarçar o amor O amor que sinto Por você Você me chama Tô pronta Vem me usar E aí, milhas E aí, milhas Que a jovem Quero te encontrar Só vocês Não gritam Alô, Julio Nem o sol Nem as putas E as estrelas Brilham como O seu olhar E aí, baile Vou gritar Pra o mundo ouvir Que te desejo Você é o meu Fá perfeito Você é o meu Fá perfeito 3, 2, 1 Hoje acorda E chamando teu nome Senti o cheiro Até do teu perfume Talvez seja A ressaca de amor Ela falou Que o Caio Saúde É o DJ Que faz gostoso Terminou o fight E ela respondeu Respondeu É hoje que a Santinha Vira puta Quando vê O Caio Saúde Achei pra chutar Um pralara Pra se saradar Olha o Pac-Man Olha o Supermato Olha o Pac-Man Olha o Supermário Noviado Novo 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 E aí, milhas Ela quer sentar Só porque eu sou Traficante Zuterno de gala Eu Ela é safada Também já se impressionou A minha conta Bancária Quando ela Me achatar Me achatar Me achatar Lá vai Foda Lendo Lendo Toma 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 E do Barreiro Se brigar Viu não Se brigar Toma Se brigar Os pit Vão Pegar Se brigar Os pit Vão Pegar Pega 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 Os pitbulls já estão mil graus Sem colheridão do sal Os pitbulls já estão mil graus Sem colheridão do sal Se quiser trocar Eu sempre blindei meu coração Pra não se apaixonar Sou você Eu sempre tem meu coração Grande o Alisson E a Carla também por ali pegando a vizinha E a minha prima brinda Bora brinda Mas veio você Me deixou em segredo Me desamou Um bagulho doidão Mas veio você Pra me ensinar O que é o amor Dá-lhe formiga Pra aquela puta ver Quando tu me deu sorriso eu te tomei Vai virar tua cabeça Vai prender o meu E deixa no batidão Deixa no batidão Reinaldo Essa aqui lá na CESA Não pode voltar Fiquei longe Distante Pensando em você Procurei um novo amor Eu gosto do teu sabor Como eu fui burra Dá-lhe deixe Doce Seu toque Eu quero outra vez Escuta Volte E aí, machucinho Você A chuva cai O naldo traz Lembranças de você A noite cai E a dor aumenta a mão E a mulher que não depende Se eu me baporra nenhuma Ela vai soltar o gogó e cantar o gogó Cadê você, Taylor? Levanta a bolsinha Preciso te amar Canta, filha Adoro ouvir a tua voz Ficar perto de você Vinha Brinda Essa distância Quer me matar Dá-lhe medo Estou ficando louca Ainda te espero Vinha Brinda Vai lembrando Um lá de Jareco aí Que eu sou de mim Era o amor de mentiras Vou morrer Chamando teu nome Vou morrer Tentando apagar Tendo medo Do meu coração O que vivemos na mão E aí, Bahia? Vai ser bom Vida louca, Lulu Sei que tudo aquilo foi real E aí, Lu Diz pra ela Diz pra ela Aquela noite Aquela noite eu te esperei Sentada naquele sofá Onze e vinte e cinco Nada faz sentido Só era dar um toque e me avisar Eu tava chateada sim Mas quer saber? Tô nem aí Tô nem aí Tudo bem, esquece isso passar Às quinta-feira À noite tem balada Vem, vem, vem Toma! Foi bom te amar Não consigo esquecer E aí, Dora Guilherme Ela é meu parceiro Dora G Tô nem aí, Dora Guilherme Nunca pensei que pudesse existir Um sentimento tão forte assim E é por isso que eu te peço amor A lapada é forte A lapada é forte Quer ser minha Cristo? Ela é meu de rosto 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 E ela não me lembrava Ela está manda foto É o Bigão A família que a junho sacanagem O Daliar e o Zou Quando eu vi, tudo aconteceu Eu te dei com um beijo Depois me entreguei Parecia um sonho Mas quando acordei Estrada em seus pensões Me apaixonei Perfeito, gineão! Deus, porque ela E aí, Patrícia? Razão A distância Eu tô aqui chorando Pensando em você Que saudade O destino foi rebelde Levou você pra novo Vai, bebê! Onde você está? O Caio vai chorar E bora, daí o tel 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 Alô Juninho! E bora, daí o tel Juninho da digital Tudo é normal Sem esse em atual Curtindo o Mega Real Eu tô na pista mesmo e os casados que se foda Eu tô solteiro, porra, eu tô solteiro, porra Alô, prejuízo! Eu tô solteiro O bonde das maravilhas dançam pra valer Cada um dessas meninas tem um superpoder E deixa descer o bonde, não vai mais E deixa no machinão, deixa no machinão, deixa no machinão Final Essa música aqui é a música da reconciliação A música da reconciliação Porque a nossa vida em rotina Se transformou Tudo que eu quero é reacender a chama É uma paixão E como um fogo ardia Sei que a gente pode ser feliz Nosso amor não morre Volta mais forte Salvando o coração Vai, bebê! E aí, lendo ele, o seu grande amor Fala, bandida! Não sei mais o que fazer pra você perceber Já tentei me entregar Pra valer Você não entende Você não entende Geração de um grande sacado Morta teu pé No ar Esperando um sinal Você não entende Eu vivo sofrendo Pelo seu amor Tô na vida E aí, meu parceiro, já tô bom E aí, meu parceiro, deixa... E aí, meu parceiro, deixa... Já já tem prêmio do bicho Não é o final E aí, meu parceiro, deixa... E aí, meu parceiro... Onde está o meu amor Eu preciso encontrar outra vez Pra voltar a ser feliz Eu preciso te encontrar outra vez Não quero mais passar O meu olhar Pelo salão, meu bem Se Deus puder me ouvir Vai trazer por mim E a busca do bicho em lá E outra vez Vem, Patrick Cuidado com a minha prima aí Pelo amor de Deus E aí, meu parceiro, já tem prêmio Vai trazer por você Você não sou nada Não sou ninguém Charminho Posso sorrir Não posso escalar Todo mundo E aí, meu parceiro, já tô com você E eu dancei, amor Hoje é dia Meu biguleno Estou a chorar Essa sequência, ele ganhou Segundo seu grande amor Tão triste a esperar Tenha cuidado de mim Eita! Meu amor Eu posso falar Não tem ninguém com você Se ela estiver, se ela estiver por aí Se ela estiver por aí, diga amor Juninho Só lhe vem pra te dizer O que você fez comigo Me deixou? Me deixou fazer uma luta de amor Desesperada Completamente apaixonada Vem me ver E o pau vai vir a chuva Você fez amor Como ninguém fez com você Como ninguém fez comigo Me mostrou o paraíso Nunca mais me procurou Estou no setor Você me deixou Muito louca, alucinada Sou menina apaixonada Sou menina apaixonada Me sentindo em suas mãos E o alho da curva Como um vício Cada pela primeira vez Como um vício Eu sei Que suas amigas estão te chamando Pra curtir E tu já tá se arrumando Vem me ver Vem me ver Vem me ver Vem me ver Perfeito Porque vai borrar No primeiro gole que você tomar Quando o ferrinha começar a tocar Tu vai pegar o celular E aí tu fala filha Se tu for beber Não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Vem me ver Tu sabe que saudade não combina com bebida Bora ver, rei da água Mete o chum, caralho Vai caralho Garota louca É tão ambiciosa para E diga o C4, ele E diga o soldado também E para o do churrasco Cadê o fogo Porque tantas pressas É melhor aproveitar Antes que você perca Você do mundo O que fazer Tem poucas horas De noite e de acabar Você não sabe quando está certo Você tem que entender Que amor Por isso vem e vai Eu sei Fica por que ela for Agora vai chover O Marcelino Guedes também Está por ali Ele está por ali Ele está por cima da vila Na base E o Caio vai Cheirar Devagar você está indo bem O que você vai ser Quando você crescer Embora seja Com o romance Que eu tenha medo De amar É tão ruim A vida Que você leva Mas presta atenção No que eu vou te falar Vocês estão Com a adiantada E com esse E aí Bíblia Esquece o S Todo mundo tem um amor Que quando deita E olha pro teto Vem comigo Daígo da Vila Ele, o Marcelino Guedes E toda a galera Por aí também Segundo Luau Episódio que nunca Vai ser lançado Um álbum incompleto Uma história que parou Pela metade Você imagina Um reto É um bebado É saudade Que toma Que toma Que toma Conta de mim E não me dá Remorso Nem raiva Nem ódio Da pena do fim É um frouxo Fora nosso quadro E o Caio na pura Igreja Não vai ser pendurada Só existe na minha cabeça Vem comigo Jackson na área Obrigado meu irmão Um abraço a você Juninho Que o DJ tá aqui Aulas Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo Não sei dar É disso e a cara Cadê tua carteira Cadê tua carteira Tá difícil Eu não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade De sair Da cama Eu passarei o dia inteiro De pijama Mas no outro lado Eu dá saudade Quem tu acendo Fala velha Saiu mais ou não Ficou legal Minha bateria social Acaba na primeira hora Tudo que eu faço Faz que ser O DJ não Suave no sul Quem tu acendo Eu tô sendo Solteiro Forçado Solteiro Solteiro Forçado Papai Eu não sei por onde começar Meu diário tem E aí Anisson Começa A dor que sinto Cuidado que o Patrick Zesa Viu Larga da menina aí Patrinho Eu já tenho quatro filhos Porra Eu tô com você Eu sei Que nunca mais Vou conseguir te esquecer E eu Eu juro Nunca mais Paixonar Menino De amor Estou sofrendo Por você Tenho amor Que passeia na noite Que dorme E desperta Meus sonhos É tão profundo Que vai Com o bichengalo Calado Tenho amor Disfarçado De nuvens Que inunda E alegra Meu céu De mim esquecer Bora ver Max Vou comprar dois pacotes Pra nós Tá na mão E ela falou assim Boada Vou comprar dois pacotes Pra nós Cantando rock Amor Mais é do que eu amo Calma e assim Vou seguir Já foi Quatrocentos no Pix Tenho as batidas Do teu coração E te peço Um beijo Cheio Deus eu não sabia Que um amor Puro Pudesse existir Boa vida Boa vida Mais tudo Se você pretende Viver um grande amor Gerente Max E a Carla Sou seu amigo Oitocentos Eu sou o seu cantor Seu poeta amador Seu compositor Do seu corpo Escontor Seu surfista Seu mergulhador Tor Tor Gira mais Gira mais Um Dois Três Agora Vai Lendo Da carreta Fede De seu grande amor Chega a noite Meu bem Onde você está Vem lá Do Guamá Eu vou dormir E vou sentar Com você Aonde eu lhe Banda Amazém Os meninos Tá com pacote Dentro da mala Contando forte Dentro da sala Bico simó Esse é meu patrão Cara Tá todo dia Tá todo dia com as putas De bala Na revoada Tem doce Se preferir E emitir Só ligar Só ligar Que nós pode Te trazer Tudo aquilo Que vai te satisfazer Não importa O que eu tô fazendo Vai ter sempre Alguém falando Sempre tem né Acho melhor Você ir na luta Do que você Ficar me assistindo E me dourando Fala quem é DG Quem é o cara Do momento E o DG Que vai meitando Elas me pedem Tudo dentro Mas conheço bem Todas as ruas Que tô passando Minha amiga Marisa Minha Solange Fora a redonda Caralho Que sempre passa Que roncando É cinco no frente E a que tá na frente Mamando Já sabe bem Qual é o plano Conforme nas raças Só vê mais dinheiro Entrando É Ela se amarrar No malandro E quer se exibir Quando me vê Fora a redonda Siga Gato 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 Tecno 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 Esporte Gato Gato Tem você Você nunca Me deu valor Stop Agora acabou Esporte Você não merece O sonho acabou Não pega desculpas Ouça Esqueça o meu nome Fidelinha Me pega Me pega Me pega a trilha Me pega a trilha Tanto que eu pedi pra você Cuidar de mim Não quis saber Não quis saber Não quis saber Piscar 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 Ela vem mamando Sem parar Indica E sal De todo Cordo Na pressão Puta ligada Que é rock Senador Pra lá Pra aqui Se for marquinha Me amarro Meu picinho Eu passo mal Agredioè Eu passo mal Agredioè Eu passo mal Se for marquinha Eu me amarro O LBG Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Você quis ir embora, agora implora minha moral Se tu fosse mil grau não era ex Era tu 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 grau não era ex No giro louco Quero muito por ter vindo pouco Minha ambição é mais que o topo Sem olhar pro caminhado Zul, 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 zul Tá com saudade de mim Um dia que me esqueceu E aí, Matheus Coração ainda Rock e gelatra Se esconde não, baby Eu vou te achar, baby Vou te falar aonde eu vou estar Eu vou te falar aonde eu vou estar Eu vou te falar aonde eu vou estar A epidemão é Stout, Zul, 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 zul Bem viadinho, ensina essa dancinha Bem viadinho, ensina O Alonjurinho Faça o caqueado da pantera cor-de-rosa Faça o caqueado da pantera cor-de-rosa Já não sei mais Onde estás Tudo do setor O nosso amor não é de hoje E mesmo que ele fosse Paria de novo Ainda que pareça louco Fala bandido Eu quero te falar Falha Devemos arriscar Você já arriscou Eu mesmo vou dar um instinto Viver de um grande aberto E a mãe bandida da Pratina Ela vai cantar E eu estou do amor Vamos cortar amor Vamos Vamos reviver o nosso amor Cada mãe E tanto curtir o maestro Eu vou falar pra você Me deu uma amnésia Esqueci que eu tinha um arreio E aí Fique-se foda porra Toda eu vou tapar toda você Ela quer sentar Só porque eu sou trapicante Isso terno de gala Eu tô muito elegante Ela é safada Também já se impressionou A minha conta Bancada A minha conta Ela quer me dançar Só porque as cantas me matem Bancada no céu Porque eu não valho Bancada Depois do tempo Eu sou Bancada Vamos lá Puta aí Terno da fila Nem parece que tu separou Que agora tu tava brigando Pelo irmão Olha a sereca Minha sereca é de mal E quem sabe quem? E truquei Canta, 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 canta Tento parar a tempo para te encontrar Feche os olhos, vejo você Sucesso, viu? Deus abençoe, irmão E a outros braços Para não pensar em ti A cada beijo que tento esquecer Lembro mais de você Ah, seu coração É o B Matos por ali também Dele De Caio Paraíso Sinta Nossa música tocar Vida É seu Cis para você Com esse jeito de menina Você é mais bonita Eu não tenho segredo Você é Presente de ver É tão puro que eu sinto Eu não vou te deixar sozinha Amor, amor Eu só quero te dizer Que eu te amo Amor, amor Sem você Minha vida Eu não vou te deixar sozinha Amor, amor Sem você Minha vida Minha vida